Segundo passo, você vai trocar de direção no meio do ricochê. O que a gente vai fazer? A gente vai ter esse primeiro impulso, que a gente vai jogar o arco na corda e a gente vai trocar o arco de direção no meio do caminho. Eu não vou dar dois impulsos, eu não vou fazer isso daqui... Não! É no primeiro impulso que você vai trocar de direção enquanto está acontecendo o ricochê. Enquanto que o arco está pulando livremente, você só vai trocar de direção sem interferir nesse ricochê. Terceiro passo, você vai contar agora três notinhas na primeira arcada. E na segunda, deixa estabilizar, deixa pular livremente. Então, ó... Um, dois, três... Conte duas também, né? Um, dois, um... Quarta etapa. Você vai contar quantas notas tem na segunda arcada. Ou seja, você vai interromper o ricochê. Eu vou fazer aqui, ó... Três, três... Certo? Eu troquei de direção o arco, ele estava pulando livremente, eu troquei de direção. Só que dessa vez, eu contei quantas vezes eu deixei o arco pular. Três na ida e três na volta. E interrompi. Tente duas agora. Dois, dois. Dois. E tente conseguir lento. Tente aproveitar esse estágio em que os rebotes estão bem espaçados. Eu posso fazer rapidinho aqui, ó... Dois, dois, né? Mas é legal esse controle de você conseguir aproveitar quando os rebotes estão bem espaçados. Bem no começo mesmo, né? Estude essas quatro etapas. Porque no próximo vídeo a gente vai começar a fazer essa realimentação do ciclo, né? Fazer o loop. E aí E aí Obrigado.